A dor E por amor Não lembro o que fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei E assim não consiste Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tirem daqui Eles pensam Que estão perdendo Mas é A pura verdade Perdi o sentido O mais um Pra sua vida Pra você Não importa Como sou Como a par Em minha vida Passou Mas deixou A marca De uma grande Você foi o caminho A luz O inferno A luz O amor que perdi O amor que perdi Sem querer E deixando Só saudade Você O amor que perdi Você foi o caminho A luz O inferno O veneno A luz O veneno O amor que perdi Sem querer O amor que perdi Que tem você Só mais uma vez Você foi O caminho A luz O inferno Menino a luz O amor que perdi Sem querer E deixando Só saudade Do meu peito Ainda em parte A vontade De ter você Só mais uma vez Meu Deus Meu amor Pra você Eu bater Meu coração Carregado De amor Pelo que se alzenta A partir Do só Pense em comprar Se estou longe Daqui Não importa O prazer Seduzir Quem nunca Te esqueceu Então se solta Faça o que Faço E dá um abraço Cuida de mim Pra que Aqueci o Pelo Que solta Do céu O bem Pra beijar Quem nunca Quem nunca Te esqueceu Amor Amor Sempre fui contido E agora E agora que estou Perdido Me leva pra casa Tive Tive que ver Sem ter você Pra ver Eu sei Eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Quem me achei Quem eu tanto Procurava Meu amor É você Me leva pra casa Meu coração te procura Meu coração te procura Meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura Mais um mundo de cerveja Tá tudo errado Tá tudo errado O coração quebrado Vamos sentir É ocho Agora Acorda O rei voltado O machucado O que tem por fora Sozinho é a lua, salva de soa, minha pavela O carro não pega, se não dissera, como assim nasceu Tô de pé na mama, por mim pra caramba, o pulso e o urna Não sou maluco, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Cego de amor, louco de amor, não correspondido Não sou maluco, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Se eu ligo é por ela, eu ligo é por ela, é por ela que eu vivo Não sou maluco, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Cego de amor, louco de amor, não correspondido Não sou maluco, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Se eu ligo é por ela, eu ligo é por ela, é por ela que eu vivo